Música Novamente o Senhor realizou Sobre mim o seu anjo se acampou Mas um milagre o Senhor realizou Minha vida desesperançada Muitos dias multiplicou Mais um milagre quero que o Senhor me faça Que sustente a minha alma Quero viver da Tua graça A mão de Deus repreendeu de mim a morte Por isso agora eu anuncio este Deus forte Vou contemplando o reflexo de Sua glória Vou contando a toda gente Esta tão grande vitória Mais um milagre quero que o Senhor me faça Que sustente a minha alma Quero viver da Tua graça É Ele mesmo quem sustenta o meu viver Na minha vida o meu Deus me dá prazer O que eu faço? Pois eu não posso pagar O que eu posso oferecer É a minha vida e o meu cantar Mais um milagre quero que o Senhor me faça Que sustente minha alma Quero viver da Tua graça Mais um milagre quero que o Senhor me faça Que sustente a minha alma Quero viver da Tua graça Amém 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 Amém